Canal ETV Salva Oficial, inscreva-se no canal, ative as notificações, obrigado a todos os inscritos Aí ó, tudo sofrido? Junho tá por ali ó Ainda tá por casa Miserável e miserável Vou dizer Vou dizer vocês É muito melhor não ter ficado em casa Meu coração tá fraco já Tô quase morto aqui já, suado Todo ferroado de maribondo Com a infeliz daquela ali E saí no rato do Tivaçu E com um soninho E essa outra praga também perder Não aguento mais não, não aguento mais não Vou ficar por aqui mesmo, que é melhor Vou desistir, senão vou ficar só resenhando mesmo Porque pelo amor de Deus Vocês, vocês acham o que é disso, vocês Tudo calado, tá vendo? Ninguém diz nada Ninguém diz nada, tá vendo? Miserável e miserável Ali é pra mim Passando pra usar aqui Tô pendurando meus troços Guardar aqui ó Não tem cachorro de inverno Se eu tenho gosto, já é fraco aí Tá feito, deixa eu gastando gasolina O Guaraná nos cantinhos aqui Meio que foi meu tipo das barras Meu cachorro tá congelado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau